Olá, meus amores! Aqui é a professora Rosa Evânia e hoje estamos acompanhadas da nossa intérprete Cristina. E eu agora vou fazer minha autodescrição. Eu sou negra, com os cabelos negros na altura dos ombros. Estou trajando uma blusa preta com várias cores, estava bastante colorida, em verão em inglês. E os locos, atrás de mim, tem vários locos da Prefeitura de Ferreira de Santana e da Secretaria de Educação do município. E hoje nós vamos ter mais uma aula de Geografia do 7º ano, que é a aula 3. Vamos ver o que nós vamos estudar na aula de hoje? Então, nós vamos estudar as relações de trabalho e as atividades econômicas. Nós já falamos em outro momento quais eram essas atividades econômicas. Mas hoje nós vamos mostrar como é que esse trabalho, das mais diversas atividades econômicas, elas interferem na transformação das paisagens que nós temos. Bom, as relações entre o trabalho e a paisagem. Vocês estão observando aí três atividades semelhantes. Todas voltadas à agricultura e todos eles, infelizmente, aplicando os pesticidas agrícolas, os famosos agrotóxicos. O que a gente tem de diferente aí? Nas paisagens, todas elas, né? São campos que estão totalmente plantados. Mas tem um detalhe. Na primeira, eu tenho um trator, uma máquina fazendo isso. E o trabalhador está totalmente protegido ali dentro da cabine daquela máquina. Na segunda imagem, que é a imagem do meio, eu tenho um trabalhador bem próximo disso, ele mesmo aplicando um só para essa área interna aí. Na terceira imagem, vocês estão percebendo que a ação do vento aí está jogando o agrotóxico de um borrifador, né? Para outra pessoa. Então, praticamente, eles estão respirando isso aí. Aí vem essa questão. Como é que isso interfere nas paisagens? Em primeiro lugar, a gente percebe logo a questão do ser humano, né? A questão da saúde. A gente percebe que nas lavouras que são mecanizadas, esse processo é feito de uma forma menos prejudicial para o ser humano que está ali trabalhando, né? Para esse trabalhador. O que não quer dizer que não seja prejudicial para ele. E nas outras imagens, mesmo aquela que não tem tantos trabalhadores assim, ele entra muito em contato com isso. Mesmo usando essa máscara aí, mas fica na pele, fica na roupa. E essa máscara a gente sabe que deixa passar um pouquinho desses produtos. Agora, imagina nessa outra aqui, você percebe mesmo a quantidade maior de agrotóxico e ainda atingindo esses trabalhadores. Esse é o primeiro problema, a contaminação dos trabalhadores rurais. O segundo problema é exatamente a contaminação dos solos. E aí vem as chuvas, contaminam, além dos solos, leva a isso, contamina também os rios, né? As pessoas que se alimentam desses produtos, infelizmente, se não tiver um tipo de cuidado, né? Para tirar, tipo, colocar uma solução de iodo, né? Vai consumir também esses agrotóxicos. Então, acaba mudando as paisagens por conta de que contamina o solo, vai contaminar o ar e contamina também os trabalhadores. Além de contaminar toda a vegetação que está aí. É claro que precisa de ter o controle das pragas, mas, infelizmente, esse processo, ele não sai totalmente de graça, nem para os trabalhadores e nem para o meio ambiente. A conta chega, né? Que é a conta da contaminação. E aí, essas relações de trabalho, elas transformam, assim, as paisagens. Vocês estão percebendo, em todas elas, que tem uma área de mata ao fundo e que precisou ser desmatado para que tivesse essa plantação, né? Então, há toda uma relação entre o trabalho humano e a mudança da paisagem aí. No caso, a questão do desmatamento para o plantio das lavouras. Mesmo sendo tão importante para o processo de alimentação para a gente. Mas, o que está se levando em consideração agora é essa questão da mudança das paisagens. Bom, aí eu botei agora outra relação de trabalho. Aquela da agricultura que a família inteira trabalha, né? Ali, fazendo aquela colheita. E onde tem poucas maquinarias, tem pouco desenvolvimento tecnológico aí. É muito mais mesmo expertise do trabalhador. Então, não tem um conhecimento aplicado aí, através de máquinas e tudo. A gente está observando, na outra imagem, né? A colheita. Na primeira tem uma colheita toda manual e na segunda uma colheita totalmente mecanizada. Além de já estar coletando também, já vai para outra máquina. E já tem, o pacho já fica quase todo limpo. E não precisa, às vezes, das queimadas, como a gente observa em algumas plantações aí. Então, as relações de trabalho e as paisagens, você pode encontrar em qualquer tipo de trabalho. Mas, a agricultura fica mais fácil de você perceber como esse trabalho da gente, da agricultura, ele interfere, ele impacta, né? Nas paisagens que a gente tem. E aí, acaba mudando o clima, acaba mudando as características do sol. Precisa adicionar alguns tipos de nutrientes. E tudo isso aí, vai interferindo, vai modificando. E, quando vem as línguas, também vai parar, infelizmente, né? Nos nossos rios. Bom, aí agora, quando a gente fala, né? De trabalhador, a gente pensa, né? Em dois tipos de trabalhadores que a gente tem, né? Dois tipos de classificação para os trabalhos. A PEP, que é a população economicamente ativa, ou seja, aqueles que estão trabalhando, que tem um salário no final do mês, que tem uma rotina de trabalho, que tem uma função específica, que é dividido os setores, ou que tem um local específico para ele trabalhar. É o que a gente chama de população economicamente ativa. E aí, tem diversos profissionais, como vocês estão observando, né? Professores, médicos, vendedores, engenheiros. Tem os mais diversos aí. Basta você usar a imaginação e ir tentando descobrir cada profissão dessa aí. Então, tem o pessoal da construção, civil, né? Então, a gente vai percebendo que essa população é que mantém esse circuito econômico funcionando. O que seria da gente se não tivesse os professores? Se não tivesse os médicos? Se não tivesse os engenheiros? Se não tivesse os vendedores? Então, é uma parcela importante da população. E a gente percebeu nesse período de pandemia agora, quando o comércio não parou, quando essas atividades pararam, é a importância que elas tinham. É tanto que há essa confusão até hoje, abre, fecha comércio, abre, fecha indústria. E aí, a gente acaba cedendo a pressão da população justamente pelo peso ou impacto que essa população ativa faz se ela parar. Mesmo que temporariamente. E a outra população é a população inativa. Eu quero fazer uma ressalva sobre as pessoas portadoras de deficiência física, que algumas trabalham, mas elas, né, durante muito tempo não tinham nenhum tipo de ocupação. Algumas delas são limitações severas, que realmente acabam não trabalhando. Então, essa população de idosos, dos deficientes físicos, das crianças, né, até menos de 15 anos, elas são consideradas população economicamente inativa, aquela população que não trabalha. Mas, infelizmente, a gente percebe também que alguns idosos, eles trabalham. Mas eu não estou falando do caso dos idosos que estão trabalhando agora. Eu estou falando daqueles idosos que já se aposentaram, que já saíram do mercado de trabalho, ou que, um motivo ou outro, né, eles não podem mais trabalhar. Então, é considerada população inativa, aquela população que não contribui, mas é aquela população que recebe, né, todos os auxílios por conta de tudo que eles já contribuíram ao longo da vida, né. Aí, vamos ver como essas atividades estão, né, classificadas, os setores deles. Inicialmente, né, nós tínhamos o setor primário, o setor secundário, o setor TSA. Com aquelas atividades todas que a gente já conhecia, o setor primário com agricultura, que é o cultivo de alimentos, precuário, criação de animais, extrativismo, que pode ser, né, mineral e pode ser vegetal. Alguns também têm extrativismo, né, tem também extrativismo mineral, desculpa, já estava até esquecendo dele. E o secundário, com a indústria, as fábricas, a geração de energia, né, seja eléctrica, seja ela petrolífera, não importa. A construção civil, né, de todos os prédios. O terciário com o comércio e o serviço. Isso aí antes englobava todas as atividades econômicas que a gente tinha. Mas hoje, alguns pesquisadores, eles dizem que existem um setor quaternário e até um setor a mais, que é o quaternário. Acho que é assim, tá, esse nome, me perdoe, vale a memória agora. Mas esse setor quaternário, ele está relacionado com as pesquisas, com desenvolvimento, educação, telecomunicações. Essa forma que a gente se relaciona hoje, né. É mais voltado a aparelhos tecnológicos. Hoje, se a gente observar no período da pandemia, a forma como a gente compra mercadorias, né. A forma como a gente compra alimentos. A forma como a gente está se comunicando. A forma como a gente obtém as informações. A forma como a gente até se automedica, né. É extremamente perigoso, mas a gente faz isso. Vai lá na internet, bota o nome da doença. E ele já vai logo perguntando. Então, tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pensa que tudo que está lá, está prontinho, é perfeito. Mas na realidade, essa questão da análise do corpo da gente, ela é bastante particular. Então, é esses setores todos que, essas coisas todas que modificaram agora. Só para a gente voltar à atividade da agricultura, existem colheitas safras que o comprador, ele compra ali aquela safra antes mesmo dela ir para o campo ali, né. A semente ir para o campo. E ele compra, ele paga sem ter tido nenhum contato com o vendedor. Hoje, a gente utiliza drones, utiliza satélites, utiliza uma série de coisas. Então, essa forma de produzir que mudou e mudou também a nossa relação com as paisagens, a nossa relação dessas atividades econômicas, elas entram agora nesse setor paternário aí, né. E esse desenvolvimento tecnológico, né, o melhoramento, né, é do sangue, o melhoramento das mudas, uma série de coisas não, a tecnologia, tudo isso aí entra nesse setor. Porque a gente mudou essa forma de ver a vida. Vamos lá? Então, o setor primário, é só para a gente tentar, né, distinchar um pouquinho melhor. O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. Então, aqueles recursos da natureza, ela vai conhecer o quê? Matéria-prima. Para quem? Para a indústria de transformação. Esse, na realidade, ele é um setor considerado até vulnerável, porque a gente, na agricultura, e vamos entender assim, né, na agricultura, na pecuária também, mas principalmente na agricultura, está relacionado às vezes às condições, né, do tempo. Se vai chover, né, se é ano de seca, se é ano, né, que o calor vai estar ali demais. Então, essas condições, elas todas têm que ser levadas em consideração, né, para saber se vai ter uma boa colheita ou não. Então, o setor, que é o setor da economia, é muito vulnerável, pois depende muito dos fenômenos da natureza. E aí, tem lugares que têm geada, tem lugares que têm a própria neve, tem lugares que têm, né, ciclones, tem uma série de coisas assim, que pode interferir ali no clima daquele local, né. E aí, vocês estão observando, né, algumas imagens que mostram aí a criação de animais, as plantações, né, esses alimentos já chegando, né, nas indústrias ali, para serem transformados, no caso das frutas, transformados em frutos, em polpas, o que foi lá, né. Aí, o setor secundário, é o setor da economia que transforma matérias-primas produzidas pelo setor primário, ou seja, aí eu produzi lá no setor primário, e ele chega no setor secundário, que eu vou transformar isso em outras coisas, como, por exemplo, né, o couro lá dos animais, que vão se transformar nos sapatos, a borracha, nos solados, né. Aí, a gente está vendo a parte da indústria automobilística, né, extremamente mecanizada, que antes também não era desse jeito, né, só que eu assisti até alguns videozinhos na internet, sobre isso, você vai ver essa situação. Então, todos esses produtos, né, essas roupas, as máquinas, os automóveis, os alimentos industrializados, os eletrônicos, as casas, tudo isso a gente vai perceber que houve, né, uma mudança. E aí, a gente tem diversos tipos dessas indústrias, a gente tem as de bens de produção, né, as indústrias de barco. Então, na realidade, essas divisões, elas estão muito relacionadas com o que, que setor da economia é que vai se seguir, né. Aí, vamos lá. O que é setor terciário? O setor terciário, ele, vamos dizer assim, é o setor que é praticamente o coração da economia feia, se mora a entender, né, que a gente nasceu das feiras livres, é o setor do comércio, né. Então, o setor terciário, ele é o setor que abrange, né, o comércio e o serviço. E o que que ele vai favorecer para esses dois setores? Ele vai dar um suporte para o setor, no caso, né, o primário e o setor secundário. É onde você vai comprar, né, a matéria-prima, é onde você vai comprar os insuntos, vai comprar as máquinas, vai comprar tudo que, até o anotóxio que é esse, então, você compra no setor terciário para que o setor primário funcione e para que o setor secundário funcione. Mas, para o setor terciário funcionar, a indústria tem que produzir. E, no caso lá, o setor primário, né, a agricultura, a pecuária e o setor terciário também tem que produzir para que tenha produtos para o setor terciário vender. Então, o crescimento dele, né, digamos assim, ele traz diversas consequências para que isso funcione. Se faltam muitas mercadorias nesse setor terciário, aí entrava tudo. Eu estou falando de mercadorias, mas poderia ser, por exemplo, as comunicações, poderia ser o transporte. Olha como a gente fica com medo, às vezes, né, de uma greve dos caminhoneiros, por exemplo. Por quê? Porque trava todos os setores. O comércio, ele fica desabastecido, o preço das mercadorias aumenta. Então, ele é de suma importância para manter o equilíbrio da economia. E é também um setor que emprega muitas pessoas. E, às vezes, também emprega muitas pessoas sem muita qualificação. Exige, existem, claro, várias profissões que vai exigir muita qualificação. Mas o setor terciário, ele é um setor mais democrático, pode entender assim. E abarca uma série de pessoas. Desde aquele com o grado de instrução mínimo até aquele, né, que é HD e tudo. E ele se encaixa aí dentro desse setor. Bom, e o setor quaternário, né, diversos pesquisadores consideram que as atividades da chamada era pós-industrial não se adaptam aos três setores e propõem um quarto setor para incluir novas atividades. Que são aquelas áreas novas que eu falei para vocês, né. Hoje, nós temos os influencers, por exemplo, que é tão comum na vida de vocês, né, estarem acompanhando aí as bobeirinhas desse negócio. E ela faz parte desse setor quaternário. Agora, só que a gente deve entender, às vezes, profissões antigas, elas também entram nesse setor. Como, por exemplo, a gente está dando aula agora, né, de uma forma totalmente diferente do que a gente tinha antes. Antes era eu, professor, e vocês lá na sala de aula. Agora, a gente está tendo aula de forma remota. Então, todas essas novas formas de produzir, essas novas formas que vêm chegando agora, elas podem, né, se adaptar dentro desse setor quaternário. Por quê? Porque ela não assume mais aquelas características das atividades ditas tradicionais que a gente tinha antes. Estão entendendo até aí? Espero que sim. Que vocês usam, né, esse assunto. E gostoso, porque faz parte, né, do nosso dia, essa questão das atividades. E aí, esse trabalho, a gente falou agora, né, dessa questão da divisão por profissão, da divisão por setor da economia. E nós vamos falar agora, a divisão territorial do trabalho. Eu dei um exemplo do Brasil e levando em consideração, né, o processo da industrialização, as consequências da industrialização. Quanto mais industrializado é aquele lugar, mais serviços, mais produção, mais desenvolvimento vai precisar. Seja ele de comunicação, seja ele de transporte, do que for. E aí, as cidades, elas passam a ter características diferentes. Eu vou ter bairros, digamos assim, bastante tradicionais ali, onde vai levar em consideração atividades voltadas para a indústria do turismo, ou setores que é voltado para, né, cidades voltadas para a agricultura, ou para as relações comerciais e novos, né, que o tempo exige ali, que seja bastante rápido, porque perder tempo também, perder dinheiro. Então, a divisão territorial, como o próprio nome já está dizendo, ela se dá no território. E aí, as cidades, elas passam a ter funções. Algumas cidades, elas são consideradas no território, porque as pessoas vão trabalhar e só voltam para aquela cidade ali no final da tarde, no Rio de Janeiro mesmo, né, naquela parte toda de produção petrolífera, né. A gente vai perceber muito isso ali. A gente também percebe que algumas cidades é toda voltada para o turismo. E agora, com esse período de pandemia, infelizmente, né, com boa parte de tudo, de praia, de hotéis, de, sei lá, tudo fechado, e esse bom setor está sofrendo muito agora com relação, né, a essa pandemia e essas atividades econômicas. Então, essa divisão, como o próprio nome já está dizendo, ela se dá no território, no espaço. E aí, a gente vai ter cidades maiores, a gente vai ter que vão conseguir, que elas vão ser tipo, como polos de atração, que as pessoas vão sair das cidades menores para ir trabalhar, né, nessas cidades maiores. Vão buscar, né, melhores condições de emprego, melhores condições de vida. Aí, o que é divisão, né, territorial do trabalho? Só para a gente fechar essa situação, é base da arrumação do espaço industrial, aprofundamento da diferença de função, e cada região ou país terá uma produção. Só para você entender isso, a gente, durante muito tempo, o Brasil foi considerado um país agrário. A gente está se modernizando, né, em vários parques industriais e tudo, mas a nossa produção ainda não é aquela de criação de produtos, como a gente observa, em alguns países da Europa, em alguns países dos Estados Unidos. Então, a nossa região, ela ainda é muito voltada, né, para essa parte de, de mais de comercialização, de montagem. A maioria das empresas, até multinacionais que nós temos aqui no Brasil, são montadoras, a gente não cria aqueles produtos que estão ali. Então, fragmentação em múltiplos espaços especializados, diversificados, produção e trocas. As cidades são centros da produção, serviços e redes técnicas, ou seja, elas servem, né, para interligar ali uma cidade com a outra, favorecer o comércio de uma com a outra. E a gente vai desenvolvendo isso. Então, o nosso país, a gente ainda não chegou na parte dessas produções, assim, que a gente, infelizmente, vê em outros países. A gente está muito na parte das fábricas dentro da empresa, principalmente, né, as cidades nacionais, as multinacionais. E o campo relacionado ali com a agricultura e com a pecuária, são redes técnicas que vão favorecer, né, elementos para que essa atividade industrial, ela favoreça. E dizem até que algumas dessas empresas, elas vêm exatamente para aquele local, porque utiliza da mão de obra, utiliza da matéria-prima, e utiliza, né, do meio ambiente ali, até das regras, né, das leis que tem, para elas poderem, assim, falar ali. Então, a gente vive num sistema capitalista e o lucro, né, ele, na maioria das vezes, vai prevalecer com relação à saúde do trabalhador ou com relação ao meio ambiente, infelizmente. Cada região, país, né, é o que que ele fica? Com a fabricação de determinados produtos ou parte dos produtos. A gente, às vezes, produz, por exemplo, somente a tampinha da garrafa de algum tipo de refrigerante, ou somente invada um determinado tipo de refrigerante. Ou, senão, a gente pega os produtos e monta, como a maioria das fábricas que a gente tem lá na zona da França de Manaus. Esse é um processo que a globalização foi que trouxe, né, com o desenvolvimento do capitalismo e acabou intensificando, né, essa circulação das mercadorias, exigindo sistemas de transporte, que eram as leis mais velozes, exigindo a capacitação das pessoas, às vezes, ensinando as pessoas a fazerem o tempo todo a mesma coisa, que são as linhas de produções. Então, esse aumento de fluxo de pessoas, de capitais, de mercadorias, de incorporação de ordem, é o que a gente chama, né, dessa situação, desse momento que a gente está vivendo agora, né, desse desenvolvimento econômico que intensifica justamente pelo fato que eu levo a uma indústria para onde eu vou ter os maiores subsídios para ela poder funcionar, né. Então, vamos lá. Chegou a hora da revisão. O que é que nós estudamos hoje? Como é que as relações de trabalho, elas interferem nas paisagens. Então, por exemplo, se você pegar uma atividade de mineração, você vai perceber que o lugar onde vieram de floresta cava-se um buraco enorme para poder achar esses minerais. O ouro, né, a gente tem também o carvão, a gente tem uma série de atividades referentes a isso. A parte do petróleo também acaba prejudicando, às vezes, a área das praias. Esse trabalho também, às vezes, provoca alguns tipos de doenças ocupacionais. Então, o trabalho, ele constrói todo dia essa nova paisagem. No lugar onde eu tinha antes, uma casa vira uma indústria, ou um hotel, ele vira um estacionamento, como a gente tem um bocado de observação aqui. Para quê? Para atender todos aqueles setores da economia. Basta que o setor primário tenha uma necessidade lá, bora, né, suprir aquela necessidade. Onde é que eu vou achar os recursos que eu preciso? Na natureza. Se o setor da indústria precisa de um novo tipo de matéria-prima para fazer outro tipo de material, onde é que vai vir isso aí? Vem da natureza. E todos os produtos que a gente rende no setor da ciária é a transformação desses produtos, ou muita transformação ou pouca transformação, são as transformações desses produtos em produtos para serem comercializados, diversos outros produtos para serem comercializados. Então, pela matéria-prima, para transformar em outra coisa, eu convino aquela própria matéria-prima. Espero que vocês tenham aprendido e muito obrigada por ter ficado com a gente até agora.